Ela senta 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 ela Olha meu piru aqui, na sentada bem nervosa eu vou fazer você sorrir Tô tipo a ninja black lance, ela fica rindo igual criança Ela senta, senta, vai, senta no piru e nunca cansa É litoral, tu tá ligado? Lança tanto assim, o MK Studio Black no beat Ela está tirando onda na sentada e na dança Senta aqui no meu piru, na brisadinha do lance Ela senta, senta, vai, senta no piru e nunca cansa Vem caindo, vem sentando, olha meu piru aqui Na sentada bem nervosa eu vou fazer você sorrir Na sentada bem nervosa eu vou fazer você sorrir Tô tipo a ninja black lance, ela fica rindo igual criança Ela senta, senta, vai, senta no piru e nunca cansa Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta no piru e nunca cansa Ela senta, ela senta, ela senta no piru e nunca cansa Ela senta, 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 ela